Mais uma correção da aula de Filosofia para vocês, da atividade. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. A primeira, quem colocou a B, está correta. Para Santo Agostinho, Deus dotou os seres humanos de autonomia. A finalidade dessa dádiva é a possibilidade de agir livremente e em conformidade com seus ensinamentos, não para pecar. O pecador é um efeito da capacidade humana de falhar no uso de sua liberdade, fundamentada na insuficiência de sua autonomia moral, devendo assim prestar conta de seus erros e assumir a possível punição de Deus. Vamos para a segunda. A segunda, quem colocou a E, está correto. No trecho retirado do livro Crítica da Razão, Prática, Kant afirma duas ideias centrais. A interioridade das normas morais, como um juízo a priori, inato. O mundo como um fenômeno, uma manifestação, impossibilitando o conhecimento da essência das coisas, as coisas em si. Vamos lá para a terceira questão. Quem colocou a B, está correto. Terceira e última B, é a correta. No texto, o direito é compreendido como uma técnica que tem como objetivo possibilitar a coexistência dos homens. Homens aqui tomados como sinônimos de seres humanos. Assim, a formulação de um conjunto de regras busca a regularização do convívio social, possibilitando uma relação justa e recíproca entre os sujeitos. Bem, é só isso e até a próxima.